Seguinte pessoal, só pra avisar vocês, como é de vídeo, todo vídeo da maratona tá tendo sorteio de uma USP motor pifado aqui de R$11,00, beleza? Eu tô comprando várias aqui, vão ser mais ou menos 40 vídeos, então são 40 USP dessas e alguns vídeos ainda tem código escondidos, beleza? Outro tem dois códigos e isso daqui tem, alguns tem a USP, então cara, aproveitem aí, comentem o trade URL aí e alguma coisa aí pra tá participando, beleza? Todos os sorteios serão realizados dia 6 e vão ser entregues em vídeos, ok? Bora pro vídeo então. Pessoal, tô no começo do vídeo pra lembrar vocês, código amigo tá ativo aí, cara. Utilizando ele você, além de ganhar 35% de bônus no valor depostado, você ainda ganha um brinde de R$8,00 a R$50,00 garantido, fazendo o formulário da descrição aí, beleza? Lembrando que as entregas estão sendo feitas, tá passando aí no começo do vídeo sempre, todo dia eu envio aí 60, 70 skins e pode utilizar quantas vezes quiser e fazer o formulário quantas vezes quiser, beleza? Lembrando a vocês também, todo vídeo tá tendo um código de 3 dólares escondidos, são 60 vídeos, 60 códigos, 180 dólares de graça, é só você tacar o código aqui pra quem quiser utilizar, se achar, né? O primeiro que achar no vídeo, uns estão muito fáceis, outros estão super difíceis, bem difíceis mesmo, você vai ter que achar em câmera lenta o vídeo pra achar, pra se deixar um pouquinho difícil, pra todo mundo ter chance de achar, pra o mesmo cara não ficar achando toda hora, né? E os vídeos são todos em modo estreia, beleza? Então corram, aproveitem, utilizem aí o código amigo, quer mais bônus? Coloca o CES Clonet no NIC e ganha até 15% a mais de bônus pra, naquela recarga bem top já ser no Profit, ou seja, colocou ali 10 dólares com o código amigo mais o NIC, além de você ganhar um brinde, uma skinzinha garantida de R$8 a R$50,00, você ainda ganha 50%, colocou 10 dólares, você ganha 15%, colocou 1 dólar, você ganha 1,50%. É isso, guys, bora pro vídeo. Pessoal, fala aí, beleza? Estamos mais um dia aqui no CSGO.net, mais um dia testando caixas, estamos com R$120,00 hoje, e como teve o vídeo aí testando a Gama Case 1, estamos vindo aqui testando a Gama Case 2, bora lá, sem muita enrolação, e a Maratona aí testando todas as caixas da Valve do site aí, mais algumas aí, cara, bem top. E, mano, esses vídeos são mais rápidos, são mais curtos, mas com o objetivo de ver qual caixas da Valve aqui no site são boas, são ruins, sendo sincero, algumas são boas, outras são ruins, tem mais caixas ruins do que boa, por ser da Valve, né, tem outras caixas bem melhores aí, mas como tem gente que gosta de abrir, eu tô fazendo esse teste, e começamos pegando uma skin Covert, bem legal, a Friar, que é uma skin linda, cara. Fala a verdade, essa caixa Gama 2 é uma caixa que me chamou bastante atenção, porque tem 3 skins que eu amo, que é a Seed Mid, a Finjector, Tec9 e a Neo Revolution. Então é uma caixa que pode ser que dê bom, cara, vamos ver aí como que ela vai se sair. Lembrando que a gente começou com R$120,00 e tem que sair com mais que isso no final pra testar um Profit, beleza? Vamos abrir 4 rápida aqui pra ver nada. Lembrando que a Friar também é outra skin linda, eu acho linda e barata, cara, uma das SG mais lindas aí. Ela, Phantom, a Intergrill, que é cara, né? Então tem várias SG lindas, não sei se vou pra falar a verdade, cara. SG é um negócio que você tem que tomar cuidado pra escolher, porque vai ter várias lindas, tá ligado? Agora, essa cavalo, essa Skinder aqui é uma skin horrível, cara. Eu gosto dessa CZ, essa ventilador, mano, esse skin ventilador é horrível também. Então tem uma skin aqui bem chata. R$560,00, não foi Profit por enquanto, mas fazer o que, né? Bora lá. Eita, Funjector na TRKs é sorte, hein, cara? Opa, uma Covert e uma Funjector agora é Profit. God, R$250,00, R$250,00, sim, não foi Profit. Que isso, mano? Mano, eu acho que essa Famas, por ser uma skin Covert, ela é muito barata, cara. Ela deve ser dropada muito dessa skin quando você usa essa caixa, porque não é possível, cara. Deve ser a Covert mais barata que existe nessa Famas aí, não é possível isso não. Uma Arlock e uma Funjector veio R$2,00, R$4,00, beleza. R$8,20,00. A Tec9 tá vindo mais cara que a Famas, velho, como assim, cara? Skin Covert, R$20,00, deixa eu te forar. R$15,00, né? Beleza, ventilador. Essa P90 Grain é outra skin linda, a Directive também é bonita. A Power Core também é legalzinha. TRIARQ, quantos que vem a TRIARQ? A TRIARQ tá vindo só nesse coisinho aí. E R$25,00, nossa, olha o valor dessa Covert, cara, na moral. Pô, Raigpanda ganhou uma caça imóvel na caixa da raça imóvel menina. Aí é surtudo, hein, cara. E só tá vindo TEC9, cara. Tetogrifo, TRIARQ, TEC9. TEC9 que tá salvando a gente pra gente não ficar tanto no prejuízo, porque a gente tá tendo um prejuízo grande aqui. Hum, R$3,00, não. R$9,60, mais R$3,00. Desculpa, eu lati dos cachorros. O cachorro vem meio, atrás da porta lati. E pegamos uma Neo Revolution. Olha, vê de quanto é esse Neo Revolution pra gente? R$40,00, R$42,00. Beleza, um preço legal. Mais R$4,00, R$1,43,00. Cara, essa Neo Revolution deu uma recuperada muito boa pra gente, guys. Porque se a gente tivesse um prejuízo muito grande, ela deu uma recuperada muito boa. Só que essa caixa aqui, vou falar pra vocês que não tá legal, não. Mais uma caixa da Valve nesse Red Goonest que não é legal. Eu falo, eu recomendo abrir mais as caixas padrões do site do que a caixa da Valve. Porque na Valve a caixa já é ruim. Aqui é um pouquinho menos ruim essa caixa da Valve. Mas continua sendo uma caixa feita pela Valve, então, tá ligado? E, mano, R$120,00 gasto, ganhamos exatamente R$115,00, R$116,00 por causa da casinha ali. Não deu bom. E essa caixinha aqui não é legal. A não ser que você tenha querido pegar uma TecNine Finjector. Pode abrir ela que você vai pegar uma, certeza. Basicamente é isso. Esse foi mais um vídeo aí testando caixas. Gama Case 2. Quem gostou, deixa o like, se inscreva aí. Até a próxima e fui! Tamo junto! Tchau!